Galeríssimo, eu tô aqui com o Pedro Bittar. Acabou de gravar. Lindo, vocalizando tudo, usando técnica. Tá maravilhoso. O que você achou da gravação? Eu fiquei nervoso, não achei que ia conseguir no começo. Aí, ela inventou de sair de sala, aí eu acabei conseguindo. Não pensei que isso daria certo, mas foi. As técnicas psicológicas da Glorinha que funcionam com os alunos. Agora a gente vai ouvir um... Confiar. Tem que confiar em mim e em si mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Trechinho da gravação do Pedro. E é isso. Um beijo. Um beijo para nossos fãs. Um beijo.